Música O prefeito Amazonino Mendes entregou na manhã deste domingo, 18 de março, na Avenida das Torres, mais uma parte da nova frota de ônibus de Manaus. São 317 ônibus articulados, que irão circular por todas as zonas da cidade. De acordo com o prefeito, agora Manaus tem a frota mais nova do Brasil. Manaus tem a frota de ônibus mais nova do Brasil hoje. E com a chegada de mais de 113 ônibus, nós vamos superar o que foi previsto no edital. No edital foi previsto 154 ônibus e nós vamos entregar 944. Para a gente de saúde Edneia Pinheiro, a nova frota traz melhorias. Isso vai melhorar e muito, né, porque os nossos ônibus estavam precários, né. A gestão passada deixou a nossa cidade cruel aí de transporte coletivo, né. Os ônibus todos quebrados, faziam vergonha a gente andar nos ônibus que existiam aí da gestão passada. O motorista de ônibus, Raimundo José, disse que antigamente não existia manutenção. E com a nova frota, tudo mudou. É porque antigamente os ônibus não tinham a manutenção correta, né, os ônibus antigos já ultrapassados. E com a inovação da frota, tudo mudou, mudou para melhor. Segundo a SMTU, até o final deste ano, 1727 ônibus estarão circulando pela cidade. Unicidade E com a inovação da Futebol 那ucking New Economy